A partir do verso de número 6 lemos assim Mas aquele que está sendo instruído na palavra Faça participante de todas as coisas boas Aquele que o instrui Não vos enganeis, de Deus não se zomba Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos Se não desfalecermos Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos Mas principalmente aos da família da fé Amém, meus irmãos Você pode orar pela minha vida, estenda suas mãos aqui sobre mim Me abençoa, peça para Deus falar com você E que nada impeça o Espírito Santo de falar com você A partir de mim Pai, o Senhor conhece o meu coração E como eu sou desejoso de ser obediente em tudo Eu me entrego, meu Pai, ao Senhor Para que o Senhor faça comigo o que o Senhor bem entender Usa cada célula do meu corpo Cada som que sair Do meu aparelho vocal, meu Pai Espírito Santo, o Senhor é o meu dono Em nome de Jesus Faz a tua vontade É o nosso pedido Amém, amém Irmãos, antes de eu entrar no texto dessa noite Eu queria fazer uma introdução um pouquinho diferente com a igreja Como os irmãos sabem, eu fui professor de português De língua portuguesa para o ensino médio Há muito tempo E eu gostaria que você entendesse esse texto De maneira plena, de maneira completa Por isso eu queria explicar para vocês Sobre uma coisa chamada conjunção Na língua portuguesa O que é conjunção? Quantos aqui se lembram disso em aula de português lá na escola? Né? Amém Deixa eu explicar Conjunção é uma classe de palavra Que tem a função de juntar duas orações Por isso que o nome é conjunção Porque vai juntar Eu tenho, por exemplo, uma oração que fala João come muito E eu tenho uma oração que fala Não engorda de ruim Tô jogando indireta não, calma E aí eu coloco uma conjunção no meio Que é a palavra mas Essa palavra mas Ela dá um sentido que relaciona essas duas partes João come muito Mas não engorda de ruim As duas orações estão relacionadas E dependendo da conjunção As relações de sentido podem ser várias Não é? Ele faz muito exercício Por isso Olha a conjunção Ele não engorda Entenderam? Eu tenho aqui um Por isso uma conjunção Como é que chama Conclusiva Enquanto a outra eu tinha uma conjunção Adversativa É importante a gente Entender esses papéis Por quê? Quem consegue entender isso Interpreta bem texto E é bom de redação Eu ia ensinar isso para os meus alunos E eu passava uma música terrível Que fez muito sucesso Há um tempo atrás Chamada Morango do Nordeste E eu falava Isso aqui não é um texto Isso aqui é um não texto É um monte de frase desconexa E o cara falava assim Meus amigos falam que eu sou demais Mas somente ela que me satisfaz Eu tenho uma conjunção mais Que não faz sentido nenhum Apesar de colher as batatas da terra Olha o apesar Quer dizer que vem uma coisa Um pensamento contrário agora Por essa mulher eu vou até para a guerra O que a batata tem a ver com a guerra? Absolutamente nada Então você entendendo Que existem conjunções Quando você pega um texto como esse Que começa da seguinte forma Mas Você precisa entender Que há um contexto E que algo acabou de ser dito Essa divisão De capítulos De versículos da Bíblia É uma coisa recente na história Coisa Se não me engano De 200, 300 anos atrás É recente Comparado com o tempo Que a Bíblia foi escrita E foi só uma maneira Que alguns padres Tiveram essa ideia muito boa De segmentar o texto Para a gente conseguir localizar Mais fácil Mas os textos da Bíblia Não são segmentados assim Eles foram escritos Numa sequência O rolo completo Não é? Então presta atenção O texto começa com o mas E aí daqui a pouco Você olha Aí No 7 Tem um Por quê? No finalzinho No 8 Na verdade Tem um por quê E daqui a pouco No próprio 8 Tem um mas E daqui a pouco No final Tem um por isso E no final Tem outro mas Eu quero que você Entenda que uma parte Vai seguindo um fluxo Na direção da outra E que você não pode Entender o texto Simplesmente pegando Pedacinhos A gente conhece bem Esse texto De Deus não se zomba Aquilo que o homem plantar Isso também ele vai Ceifar Mas qual é o contexto? Qual é a amarração Que essas conjunções Estão fazendo Com a sequência De ideias Então presta atenção O capítulo 6 Ele vai falar um pouquinho A respeito das cargas E vai falar a respeito Do trabalho Do labor De cada um Como cada um Deve provar Do seu próprio trabalho E aí nesse momento Ele fala Mas Aquele que está sendo Instruído na palavra Faça participante Todas as coisas boas Aquele que o instrui Por que essa introdução Pastor? Eu vou explicar pra você Porque nós vamos Entrar num assunto Nessa noite Que a sua carne Não quer obedecer E que você foi programado Culturalmente Por uma cultura Viu e perversa Pra desobedecer Aquilo que a Bíblia Te manda E se você Simplesmente Ouvir um pastor Ensinando a respeito Desse assunto Muito provavelmente O seu coração Vai se fechar Com relação a isso Então A minha palavra Principalmente pra você Que não me conhece E não sabe Do meu coração Não sabe Quem eu sou Olha pra Bíblia Olha pra Bíblia Porque toda vez Que você precisar De um teólogo De um pastor Ou como no nosso tempo De um youtuber Pra desdizer Aquilo que a Bíblia Está dizendo Fique Esperto Porque a Bíblia É simples Para o simples Há alguns meses atrás Um irmão da igreja Me mandou Algumas mensagens Eu achei ótimo Eram algumas perguntas Crises que ela tinha Com relação a esse assunto Contribuição E meus irmãos Ela virou pra mim E falou Pastor Eu nunca fui muito favorável A esse negócio De diz Me oferta Porque Pra mim Eu aprendi Que Isso é exclusivo Pra órfãos E viúvas Irmãos Eu expliquei pra ela Ela entendeu Agradeceu Graças a Deus Eu falei Que bom que você me perguntou Mas sabe Da onde vem essas coisas Hoje as pessoas Querem ir Pro Youtube E presta atenção Eu não sou contra isso Eu sou muito abençoado Por pastores De verdade Pastores que estão Pastoreando uma congregação Que velam por almas Diante de Deus Que cuidam de pessoas Como quem vai prestar conta A Deus Mas nós temos Uma geração de pessoas Ensinando bobagens Nas redes sociais Bobagens Sem qualquer escrúpulo Falando aquilo Que a carne Das pessoas Deseja Por isso Eu quero que você Compreenda o texto Por isso Que eu quero que você Olhe para o texto E tome as suas próprias Conclusões Amém? E eu vou começar A exposição De pedacinho Por pedacinho Para você entender A primeira parte É o seguinte Mas Conforme ele tinha Acabado de dizer De cada um Comer do seu trabalho Aquele que está Sendo instruído Na palavra Faça participante Todas as coisas boas Aquele que o instrui Do que ele está falando Ele está falando Para os irmãos De uma igreja A igreja da galáxia Ele fala Que numa igreja Existem algumas pessoas Que instruem na palavra Que ensinam a palavra E existe um grupo De pessoas Que está sendo Instruído na palavra E quando ele fala Coisas boas Do que ele está falando A gente que conhece Outras passagens Do apóstolo Paulo Isso fica ainda mais claro Primeiros Coríntios Capítulo 9 Ele vai falar Exatamente a mesma coisa E ele vai dizer É justo Que aqueles Que vos abençoam Com conteúdo espiritual Sejam servidos Por vocês Com coisas materiais Irmãos Ele vai falar Se não me engano Para Timóteo Que aqueles que Operam no ensino Da palavra Eles são dignos De duplo honorário O que que isso significa? Dupla honra A raiz da palavra Honorário Meus irmãos É a mesma coisa Que honra Não é esmola É um ato De honra E aí quando o Senhor Me falou Você vai pregar Em Galatas 6 Aí eu beleza Aí eu abri Galatas 6 Aí eu dei de cara Com esse texto E o Espírito Santo Me falou É esse texto Aí eu falei Tem certeza? Deixa eu perguntar Para Deus de novo Porque é horrível Meus irmãos Parece que um pastor Ensinando esse conceito Ele está advogando Em causa própria E principalmente Num contexto Que a gente vive Uma sociedade Extremamente contaminada Por ideias Materialistas De denominações Inteiras Que caíram Na mentira De Satanás Que diz Que os pastores Não devem ser sustentados Pelas suas igrejas Obreiros de tempo integral Embora a Bíblia Diga isso Em zilhões de textos E denominações Inteiras Caíram nesse engano Das trevas Aí eu comecei A ficar desconfortável Deixa eu dar O meu testemunho Eu não queria pregar Nesse texto Porque é chato Para a gente Né? Nessas horas Você manda Um outro irmão Pregar Fala aí E eu falei com Deus É esse o texto Dessa noite? E aí eu perguntei De novo E eu fiz o mesmo trajeto É Antigo Testamento Ou é Novo Testamento? O Espírito Santo Me falou É Novo Testamento E eu perguntei Qual é o livro? Aí ele falou É Gálatas E eu fui Não é o capítulo 1 Não é o capítulo 2 Não, é o 6 E o Espírito Santo Me mostrou Começa aqui E eu falei pra Deus Que chato E você sabe O que o Espírito Santo Foi me mostrando? Que um dia Ele fez isso Com o apóstolo Paulo Que um dia Ele pegou O apóstolo Paulo E mandou Ele falar isso Que eu estou falando Pra vocês hoje Para uma igreja E meus irmãos Mais uma coisa Que o Espírito Santo Me falou A respeito disso Basicamente Três coisas Nesse início Que quem instrui Na palavra Que deve instruir A palavra Quem vai ensinar A respeito De toda a verdade Da Bíblia De tudo aquilo Que a Bíblia ensina Não é o pessoal Que está servindo Lá na porta Não é o pessoal Da guitarra É quem instrui Na palavra Que tem obrigação De ensinar Toda a palavra Então meus irmãos Basicamente Eu não tenho Pra onde correr Mas algo Tirou O meu incômodo Do coração O meu desconforto Quando eu comecei A entender Que eu devia ensinar Sobre esse assunto E sabe o que foi? Uma lambada Que eu levei Do Espírito Santo Porque o Espírito Santo Me disse A igreja Precisa saber disso A igreja A igreja nesse tempo Precisa ser ensinada A respeito disso E aí que vem a lambada E você precisa aprender Nessa hora Meus irmãos Eu fiz aquela cara Tipo o que? E o Espírito Santo Começou a falar comigo Que eu não faço isso Você sabe por que? Um pastor saudável Ele tem que ser pastoreado Pastor que caminha Por conta própria Geralmente Adoece As vezes A gente sendo pastoreado A gente adoece Emocionalmente Eu estou falando isso Pra vocês E olha meus irmãos O Espírito Santo Me mostrou Que se eu Que sou instruído Na palavra Eu tenho irmãos Que me instruem Na palavra Eu tenho meu pai Que é o meu pastor Desde que eu me entendo Por gente Eu tenho meu Discipulador Pastor Ivan Que volta e meia Me instrui na palavra Me dá cajadada Esfrega certos textos Bíblicos Na minha cara Eu não faço isso Com eles De forma indireta Eu abençoo o meu pai Porque eu contribuo Com a igreja Ele é um obreiro De tempo integral Sustentado pela nossa igreja Mas meus irmãos Quando eu olho Pra esse texto E falo a participante De todas as coisas boas O Espírito Santo Me pegou aqui Porque eu não faço isso O meu discipulador Me instrui na palavra Anos e anos e anos E eu fico assim Ah, ele não está Precisando de nada Ele está numa situação Financeira A maior parte das vezes Muito melhor do que eu Não é esmola É honra Claramente O que a Bíblia Está ensinando pra gente É isso E aí depois Dessa lambada Eu continuei Lendo o texto Não vos enganeis De Deus Não se zomba Pois aquilo que o homem Semear Isso também Sei fará A gente conhece muito isso Lei da semeadura Não é? Porque o que semeia Para a sua própria carne Da carne colherá Corrupção Mas o que semeia Para o Espírito Do Espírito Colherá a vida eterna Mas eu comecei Meus irmãos A entender A luz do que o Espírito Estava me dizendo Algumas coisas nisso Que nós precisamos Entender e praticar E que Deus tem Cobrado isso de nós A Bíblia foi escrita Meus irmãos Não numa sociedade Industrial Pós-industrial Como a nossa A Bíblia foi escrita Em culturas Em várias culturas Voltadas basicamente Para o agronegócio Então quando se fala De semeadura Algumas coisas A gente precisa Ter em mente Você trabalha Com uma plantação E aí você Cole grãos Vou dar um exemplo Aqui de uma plantação Que eu já vi Meu pai plantava Lá em casa Feijão Eu tinha que aguar Toda tarde E você colhe Um tanto de grãos Você tem a possibilidade De Quem vive disso Quero que você Tente imaginar O contexto Dos povos bíblicos Você consome Esses grãos Você pode comer Desses grãos Você pode Comercializar Desses grãos Mas uma parte Desses grãos A gente chama De semente Porque isso Vai para o solo Para produzir Meus irmãos Se uma pessoa Resolve Eu colhi aqui Uma tonelada De grãos Eu tenho muito espaço Para plantar E essa pessoa Resolve pegar isso E transformar Tudo em semente Ela vai passar A dificuldade Ela não vai ter Com o que comercializar Ela não vai poder Trazer recursos Para a sua família Mas presta atenção No outro caso Extremo Se alguém Tem uma produção E essa pessoa Não separa Uma parte Para replantar Quanto mais Você planta Mais você colhe Isso é fato O que o Espírito Santo Me mostrou é Grande parte de nós Está comendo As sementes Pastor As coisas Estão tão difíceis Que eu não pude Semear Presta atenção Olha para o contexto Bíblico O contexto Do agronegócio Se isso é uma opção Imagina uma família Que vive de plantar Pelo amor de Deus Ela resolve Ela está numa dificuldade Muito grande Ela fez uma colheita Ela fala assim Ah esse ano A gente não vai plantar não A gente vai comer Disso aqui Porque já deu Tão pouquinho E o que que vai acontecer Ela não vai plantar De volta Ela não vai plantar O que que vai acontecer Daqui a pouco A situação Vai estar muito pior É miséria Você não pode comer A semente Que Deus te deu A semente É para você Semear E que semeadura É essa Presta atenção No contexto Não vos enganeis De Deus Não se zomba Pois aquilo Que o homem Semear Isso também Se fará Porque Olha a conjunção O que semeia Para a sua própria carne Da carne Colherá a corrupção Olha a outra conjunção Mas Ou seja O contrário Porém Entretanto O que semeia Para o espírito Do espírito Colherá a vida eterna Do que que ele está falando Paulo está reverberando Um discurso de Jesus Quando Jesus ensina Para a gente Não ajuntar tesouros Nessa terra Onde a corrupção Alcança O que que é corrupção Pastor É só aquilo que acontece No congresso nacional Não Corrupção Corrupção É o que vai acontecer Com o seu corpo Daqui a alguns anos Quando você Descer a terra O seu corpo Vai conhecer A corrupção Vai se corromper Vai se desfazer Então o que Jesus Ensinou Que a gente Não deve Acumular Acumular Riquezas A gente Deve lançar Semente Ele disse Para a gente Acumular tesouros No céu O que que é Acumular tesouros No céu Tem igreja Por aí Que diz Que se você Entregar Todos os seus Recursos Lá na igreja Deles Que você vai ter Um tesouro No céu Presta atenção No ensino de Jesus Presta atenção No ensino de Jesus Ele encontrou Um certo homem Que era rico E esse homem Era prisioneiro Das riquezas Isso fica claro No texto E ele vira Para aquele homem E fala Você quer ser perfeito Então Vende tudo Que você tem E dá aos pobres E você terá Um tesouro No céu Semente Semente O texto Não está falando Simplesmente Do princípio Da semeadura Para você Ser um bom Plantador De qualquer coisa De amendoim De feijão De arroz De sei lá o que De milho O texto Está falando Para você Usar as suas Sementes Materiais As suas riquezas Materiais Para você Semear Riquezas Espirituais Ele começa Falando a respeito Daquele que instrui Na palavra Mas ele não para Nisso Daqui a pouco A gente vai ver A sequência do texto Eu vou chegar lá Eu preciso que você Entenda Que as coisas Que você está juntando Nessa terra Elas vão ficar Eu já comentei Aqui na igreja Uma certa vez Quando eu era adolescente Tinha uma senhora idosa Do lado da nossa casa E eu gostava muito dela A gente sentava Na calçada Ela contava Altas histórias Da roça Histórias de assombração Nem gosto Pensa numa pessoa Gente boa Aí ela tinha Uma verruguinha Assim no rosto Um dia ela foi Fazer uma cirurgia Para aquela verruguinha Deu uma reação Estranha Lá no hospital Morreu De uma hora Para outra E eu fui Com a minha mãe Na casa Ali da família E a Nora Estava organizando A cozinha E vai que Tira a vasilhinha Dos armários Tirando a vasilha Dos armários Não era tapaué Não meus irmãos Esses potezinhos Sabe De sorvete De manteiga Eu guardava Anos 90 Guardava até de manteiga Né Ia guardando E ela foi tirando E falando Tadinha da dona fulana Juntou isso aqui Por anos e anos Agora vai tudo Para o lixo Porque aquele Que semeia Para esse mundo Para carne Só vai colher Coisas Desse mundo Você não vai levar Absolutamente Nada Eu não quero dizer Aqui que você Não tem que ser próspero Eu não quero dizer Aqui que você Não pode ter recursos Para investir Muito mais Eu quero dizer Para você Que a sua prioridade Não pode ser essa De forma alguma A sua prioridade Pode ser essa Meus irmãos O amor A essas riquezas É o princípio De todos os males É um problema Terrível Eu quero falar Especificamente Para você Que tem paixão Por isso Não guarda A sua semente Não deixa Ela estragar Não coma A sua semente Eu quero falar Para você Que usa Como desculpa Que usa Como desculpa O fato De não ter muito Para poder Não entregar nada Não coma A semente Existe uma parte Que é para a gente Mas existe uma parte Que é para devolver Para o solo Para gerar vida E não simplesmente Coisas para essa vida Mas coisas Que ninguém está vendo Mas o seu pai Que te vê em secreto Olha e te recompensa E olha como é que o texto Ele vai continuando E não nos cansemos De fazer o bem Porque a seu tempo Ceifaremos Se não desfalecermos Não fique cansado De fazer o bem Porque semente Não é só recursos Materiais Você faz o bem Com seus recursos Com certeza Mas é algo Muito além disso Se você não Desfalecer Presta atenção Há uma recompensa A respeito disso A lógica de Jesus Meus irmãos A gente precisa entender Porque a gente vive Num mundo materialista Que deturpa o evangelho E lê o evangelho Pulando partes Jesus Jesus fala Quando você for Dar uma festa Não chame os seus amigos Os seus vizinhos Porque senão Olha que coisa Eles correm o risco De te chamar Que coisa ruim Você chama o povo Para a festa Daqui a pouco Eles vão te chamar E você não vai receber Recompensa Mas dá uma festa E chama aqueles Que não tem condição Que não tem recurso De fazer isso Por você Olha que legal Eles não vão ter como Te dar o troco Não vão ter como Te chamar Para uma festa Na casa deles Você sabe De quem é a responsabilidade De pagar essa conta De Deus A sua recompensa Para com Deus É grande Então se você faz Por aqueles Que podem fazer Por você Para Jesus É uma roubada Que você está fazendo Vamos abrir A nossa mente E começar a avaliar A nossa vida Se a nossa vida É isso Espírito Santo Tem nos desafiado Está ali escrito Amando a Jesus No próximo E tem nos chamado E nos chamado A um tempo De maturidade De entrega De serviço Temos grandes desafios Financeiros Pela frente Meus irmãos E temos grandes desafios De serviço Mesmo De amor Ao próximo Não coma As suas sementes Nós temos orado Na torre de oração 24 horas por dia Para que haja Santidade Na vida financeira Desse povo Dessa igreja Não coma As suas sementes Semente É para ir Para o solo Semente É para produzir Se você não Lança Sua semente O que você vai ter Na próxima estação Escassez Se vivemos No espírito Perdão Li a página errada Por isso Enquanto tivermos Oportunidade Façamos o bem A todos Mas Principalmente Aos da família Da fé Aqui a gente Chega naquele ponto Que eu falei Para vocês Que o texto Não está falando Só Daqueles que são Instruídos Na palavra Mas o bem Que nós precisamos Fazer É a todos E hoje a gente Vive num mundo Meus irmãos Em que nós Encontramos sofrimento Sem a gente Querer Sem sair de casa Você abre o celular Abre uma rede social Está chegando notícia Do mundo inteiro De coisas terríveis Que estão acontecendo E a gente Não pode ser omisso Com relação a isso A gente precisa entender Que nós fomos colocados Aqui nesse mundo Para semear Coisas espirituais O recurso Financeiro Na mão de um crente Não é para ficar Guardado Acumulando riqueza O recurso Na mão de um crente É para gerar vida O dinheiro do crente É sagrado Não guarde A sua semente Não coma A sua semente Enquanto tanta gente Está passando Por luta Por dificuldade Mas aí nós Encontramos A conjunção Adversativa Que diz Mas Principalmente Aos da família Da fé Sabe o que Isso quer dizer? Você não vai dar conta De lutar Todas as guerras Desse mundo Você Não dá conta De lutar Todas as guerras Desse mundo E não adianta Meus irmãos Você ter um coração Gigante Para ajudar As crianças Da África Enquanto gente Da sua própria Igreja Está padecendo Necessidade E você faz Vista grossa Para isso Os domésticos Da fé Meus irmãos A palavra Aqui Algumas traduções Vão dizer Família Mas é a palavra Grega Que diz respeito A casa A sua casa Da fé Aqueles que Congregam No mesmo ambiente Familiar Que você É importante A nossa igreja Retomar E cada vez mais O princípio De célula Que era a forma Como a igreja Se reunia No antigo Testamento No novo Testamento Porque o que Que acontece Meus irmãos Você vem aqui Para um culto De domingo À noite Você dá Uma abraçadinha Nos irmãos Você não sabe Nada sobre A vida dele Porque você Não vive Igreja de verdade Igreja de verdade Conforme a gente Vê no novo Testamento As pessoas Congregavam Em casas E ali Um exerceu O seu dom Para edificar O outro Um profetizava Sobre o outro Um orava Em línguas O outro Interpretava E aonde é isso Nos cultos De celebração Tem gente Então que não Participa Da vida Da igreja Apenas Frequenta Cultos De domingo À noite E olha lá Não sabe O que é A igreja De Jesus Mas quando Você está ali Toda semana Nas casas Você ouve Primeiro O seu irmão Falando Olha Eu estou Com dificuldade O meu filho Está doente Daqui a pouco Você ouve Vocês oram Por ele Você descobre Que o filho Melhorou E daqui a pouco No fim do mês Você descobre Que esse irmão Gastou muito Com remédio E não tem Recurso Para pagar Uma conta Que já estava Atrasada É ali Que você entende Que você conhece Quem é o seu irmão Porque você Vê ele aqui No culto da noite No máximo Você sente Falta dele Se ele não vier Mas você não sabe O que se passa Na vida dele Porque é cômodo Você só vir Num culto de domingo E você não se envolver Na vida do seu irmão E para aqueles Que sofrem E são orgulhosos E não gostam De contar Porque ninguém Precisa saber Dessas coisas É orgulho Você não vai passar Dessa fase Enquanto continuar Orgulhoso Já um Existe uma família Nós somos Os domésticos Da fé E você precisa saber Quem eles são O que eles estão passando É inadmissível Que a gente passe fome No nosso meio É inadmissível Que certas coisas Venham a acontecer E é importante Que a gente esteja Em contato Para entender isso Meus irmãos Há um tempo atrás Nós levantamos Uma oferta Para ajudar Uma irmã Que estava passando Por um constrangimento Que estava passando Por algumas situações De endividamento E eu sem falar O nome da irmã Nós levantamos Uma oferta Aqui E eu acredito Que até essa irmã Eu acho que ela Contribuiu no dia Sem nem saber Que era para ela Mas meus irmãos Um pouco depois Começou a aparecer Visitante na igreja Com as contas Atrasadas de luz Nada impede A gente de ajudar Mas nós não estamos Aqui Para sermos Enganados Por aproveitadores Para muitas vezes Fazer coisas Que vão atrasar O caminho De desenvolvimento Das pessoas Mas enquanto Você tem oportunidade Faça bem A todos A todos A todos Mas Conjunção adversativa Porém Entretanto Todavia Olha para os domésticos Da fé Eu queria Que passasse o vídeo O vídeo está aí Irmão Fernando Localizou Eu queria Que a gente Finalizasse Essa mensagem Antes de eu Fazer o apelo Eu queria Mostrar algo Aos irmãos Que já foi mostrado Há algum tempo Atrás E eu digo Embora eu ame Essa casa Eu ame os irmãos Conforme eu falei No início do culto É vergonha Para nós É vergonha Para nós Que nós ainda Não tenhamos Resolvido Essa situação Vocês vão ver Imagens de uma casa De uma das nossas Famílias De uma das nossas Famílias E você é convocado A mudar Essa história Enquanto ele vai Organizando Deixa eu falar Para vocês O que nós temos Pela frente Para nós Recebermos Esses irmãos Essas crianças Que vão vir Nós precisamos Ter uma estrutura Mínima De cozinha E de banheiro Que atualmente Nós não temos E pela fé Eu já declarei Meus irmãos Vai ser nesse Início de ano Que nós vamos Construir Para ontem Mas para isso Meus irmãos Precisa haver Santificação Na vida De toda a igreja Você precisa Aprender A olhar Para as suas Finanças E ver O que é Produto E o que é Semente O que é Para gerar Recurso Na sua vida E o que é Para ser Semeado Tem irmãos Que ficam Num jogo De manipulação Com Deus Se Deus Falar comigo Se Deus Tocar no meu coração Aí eu vou Ofertar Presta atenção Isso não existe Ou você É guiado Pela generosidade Do Espírito Santo Ou você Ama as riquezas A Bíblia Já disse Se você Não é Tocado É porque Você é Ruim É porque O seu coração É duro Gerir As suas finanças Faz parte Do governo Que Deus Confiou A você É uma escolha Para você Está pronto Dá o play Uma das nossas Famílias Está morando Aí E passou Toda essa temporada Da chuva Aí E nós mostramos Esse vídeo Antes da temporada Das chuvas E nós Começamos Uma arrecadação Mas nós Não concluímos Faz o som aí No teclado Então Não tem som Mas faz Nós Podemos Fazer Alguma coisa Eu Sozinho Meus irmãos Eu não Tenho Condição Você Sozinho Talvez Não tenha Mas nós Juntos Nós Fazemos Gira o seu Pescoço Olha quanta Gente Está aqui Hoje Não existe Ninguém Tão Pobre Que não Possa Fazer Algo Não Existe Irmãos Nós Temos aí Algumas Campanhas Em andamento A partir da semana Que vem Nós vamos Começar Assim Uma campanha Para construção Aqui Mas hoje Eu quero Fechar Esse assunto Eu não Quero seguir Em frente Com algo Agarrado Tem sementes Que Deus Coloca Nas nossas Mãos Parte Desses grãos É nosso Alimento Mas parte É para ser Plantado Nós vamos Meus irmãos Reformar Essa casa Para ontem E vamos Construir A nossa Cozinha O nosso Refeitório Para ontem Deixa eu contar Para vocês O que vai Fazer O que vai Acontecer Nessa Cozinha Tá bom Pode Parar O vídeo Já deu Para ter Uma Ideia Já deu Para entender Queria Que você Que tem Uma casa Diferente Dessa Pensasse Você morar Ali Amém Existe um Resgate Muito maior Do que Simplesmente Fazer A casa Mas o Evangelho De Jesus Tem entrado Nessa Família E eu Acredito Isso faz Parte Do pacote Amém O nosso Refeitório E a nossa Cozinha nova Vai Servir Para aquilo Tudo Que a nossa Cozinha velha Já não Está dando Conta Nós temos Feito Um trabalho Missionário Com os moradores De rua Da nossa Região E um Dos nossos Propósitos Ao que nós Já estamos Orando A respeito É um Café da manhã Por semana Para entregar O pão E o pão Da vida Irmãos Essas Oitenta Crianças Que eu falei Para os irmãos Já lancham Aqui A céu Aberto Toda Semana Toda Semana E quando Chove A gente Vem Para cá E faz Uma bagunça Aqui nesse Templo E suja Tudo Nós vamos Construir um Refeitório Coberto Ali atrás Para atender Essas Crianças Não só Na noite De terça Mas Nosso Propósito E nós vamos Correr Atrás Disso É que Todos os Dias As da Manhã Tem uma Refeição E as da Tarde Tem uma Refeição Sementes Sementes Elas 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 Não são Nossas Elas Precisam Ser Semeadas É a Cozinha Da igreja Que levanta Recursos Para muitas E muitas Obras Que nós Já Fazemos Muitos E muitos Ministérios Da nossa Igreja Tem servido As pessoas Cuidado As pessoas Com Essa Cozinha Nós Temos Ido Meus Irmãos Ao Hospital Infantil Em Vitória E cada Vez Mais Indo Adivinha Onde É Feita Essa Comida Nos Nossos Domingos À Tarde Enquanto Muitos Estão Ali Vendo O Jogo Nesse Horário Dormindo Ou Já Se Preparando Existe Um Grupo Que Faz Essas Coisas Também Em Outros Horários Mas Vem Para Cá Para Cozinhar Para A gente Que Está Sofrendo Sementes Sementes Irmãos O Apelo Que Nós Temos Nessa Noite É Onde O Senhor Te Pegou Deus Mostrou Para Você Alguma Área Da Sua Vida Financeira Que Precisa De Santificação Alguma Área Da Sua Vida Que Não Está Em Conformidade Com A Palavra De Deus Se Você Tem Dúvida Nessas Coisas Que Eu Falei Volta Para O Texto Não Vai Para Youtube Não Que Você Vai Encontrar Todo Tipo De Gente Perversa Querendo Te Manipular Para Ganhar Visualizações Vai Para Oração E Para Palavra E Vai Conversar Com Gente Espiritual Que Você Conhece A Vida Que Sabe Que Não É Um Adúltero Um Mentiroso Um Ladrão Gente Contar Me Mostra Os Textos Se Você Tem Dúvida Vai Ali Mas Se Você Entende Nessa Noite Que O Espírito Santo Mostrou Para Você Alguma Coisa Que Precisa De Santificação Se Você Assim Como Eu Tem Comido Sementes Eu Quero Convidar Você A Responder Ao Senhor Se Coloca De Pé Essa Mensagem É Uma Resposta A Oração Da Igreja A Igreja Tem Orado Insistentemente incessantemente Para Que O Senhor Santifique A Nossa Vida Financeira E Uma Vida Financeira Que Come As Sementes Carece De Mudança De Mentalidade Eu Quero Convidar Você Nessa Noite Assumir Posicionamento Espiritual Não Simplesmente Sair Desse culto Falando Assim É Pastor Eu Concordo Olha Eu Concordo Eu Vou Falar Aqui Com Deus Mas Eu Nem Vou A Frente Não Porque Daqui Mesmo Presta Atenção Que Eu Tenho Entendido É Verdade Que Deus Pode Agir Na sua Vida Sem Nem Você Vir Mas O Que Eu Tenho Entendido A Respeito De Posicionamento Ao Longo Desses Anos É Que Uma Pessoa Sua Vida Então Eu Já Quero Te Convidar Para Ter Postura E Para Realmente Transformar Algo Você Governa Sobre As Suas Finanças O Que Você Faz Com Seu Dinheiro É Responsabilidade Sua Se Você Quiser Plantar Toda Sua Semente Passar Fome Você Vai Viver Isso Se Você Quiser Não Semear Nada E Consumir Todas As Sementes Que Deus Tem Dado Você Vai Viver Isso Mas Eu Quero Convidar Você A Ser Santo A Ser Equilibrado Na Palavra Do Senhor Por Isso Eu Te Convido A Assumir Um Posicionamento Não Sei Qual Área Foi A Mensagem Foi Uma Mensagem Expositiva Nós Fomos Passeando Pelo Texto E Se Há Algum Ponto Desse Texto O Senhor Te Pegou Eu Quero Convidar Você A Responder A Ele Sai Do Seu Lugar Vem Para Cá Que A Gente Vai Finalizar Eu Orando Pela Sua Vida Juntamente Com A Igreja Vão Chegando Mais Para Frente Vem Para Cá A 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 Amém Quero Orar Pela Vida De Vocês Fecham Seus Olhos E Antes De Eu Liberar Alguma Palavra De Bênção De Restauração Eu Quero Que Você Naquilo Que Deus Falou Contigo Responda A Ele Nesse Momento E Fale Com Ele Nesse Momento Onde Você Tem Errado E Onde Você Quer Acertar A Partir De Hoje Pai Eu Te Agradeço Porque Aqui É Um Rebanho Do Senhor E O Senhor Falou A Corações E O Senhor Tem Libertado Teu Povo Nos Dá Sabedoria Meu Pai Para Gerir Os Recursos Que O Senhor Nos Confiou Nos Leve A Ser Bons Mordomos Daquilo Que O Senhor Nos Tem Dado Em Nome De Jesus Que Todos Eles Sejam Santificados Na Sua Vida Financeira E Sejam Exemplos Para Os Outros Não Queremos Cair Na Burrice De Comer As Sementes Que O Senhor Nos Tem Dado Mas Queremos Semear E Semear Para A Vida Não Para Essa Terra Mas Semear Para A Vida Meu Pai Eu Eu Te Peço Meu Deus Que Nessa Semana Que Começa Sobre Todas Essas Pessoas Que Responderam Ao Senhor Que Algo Uma Oportunidade Surja Diante Delas Conforme Foi Dito Enquanto Temos Oportunidade Façamos Bem A Todos Vai Abrindo Oportunidades Que Eles Vejam Os Domésticos Da Fé Que Eles Vejam As Necessidades Da Casa Meu Pai Dos Irmãos Da Família E Que Eles Sejam Usados Pelo Senhor Todo Egoísmo Seja Lançado Por Terra Toda Avareza Seja Lançada Por Terra E Em Nome De Jesus Que Corações Generosos Nasçam Aqui Nessa Noite Confie Em Nós Pai As Riquezas Terrenas Para Que A Gente As Transforme Em Riquezas Celestiais Meu Pai Que Nós Tenhamos A Maturidade Para Agir Dessa Forma Em Nome De Jesus Amém Amém